E aí meu bonde, só de boa, satisfação, mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né É lógico que meu vídeo é de qualidade, né, mano, porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa o seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo E hoje a gente vai tá roubando um Nissan GTR, né, não é pra qualquer um, né, é só pra quem consegue Hoje a gente vai tá roubando um Nissan GTR e vocês vão vir comigo Dá um talento nesse carro aí pra... Coloca seu passaporte É, 98 980 Culpa demora aí, cara, tá uma correrinha na mecânica louca, velho Chegou o pagamento aí, mano Obrigadão aí, desculpa aí a demora, viu Você não vai lhe derrubar... É o que, paizão? Fica moscando com esse carro aí, tá? Fica moscando com esse carro aí Você não vai roubar esse carro, vai querer roubar esse carro aí Alguém não escuta, hein? Não entrava lá, ficava conversando com eles E aí, paizão, deixa eu falar pra você O Buracato sabe quem que é o dono desse carro aqui e queria devolver pra ele? Você sabe quem que é o dono desse carro aqui e queria devolver pra ele? Não, pai, tá aqui não é Ah, não, não, né? Tô junto Trabalha aí, pai Trabalha aí Trabalha não, paizão Valeu Eu não vou prestar atenção O cara dando fuga aqui, rapaz O cara dando fuga aqui Olha a polícia Vixe, Maria, pegou Olha lá, rapaz, olha a polícia lá Olha as viaturas Olha o outro carro aqui, rapaz Olha, meu Deus do céu Eita, carro Volta a polícia Olha o helicóptero, velho Olha lá o helicóptero Eu não sei, cara Olha o fuzumei aqui, a bagunça aqui, rapaz Ei, fala pra você Vamos pagar a puta Para aí, mano Para aí, ó Tem aquela moto ali na frente de quem, cê sabe? Lá no posto Conserta ela pra nós lá Conserta ela pra nós lá Ô, perdão Lá na entrada lá Mano, deixa eu te falar Quando pega fogo assim, eu tenho que dar DV, velho Eu posso tentar O cara morreu ali Não, saiu agora Pai, a prante que foi a moto Não, eu não Não, não Não arruma não, pô Não arruma não, não arruma não Arruma, tô falando pra você Uma Mercedes Arrubi ela duas vezes Na primeira, ela não deu de entrar Na segunda, que eu mandei o cara arrumado Deu de entrar normal Eu acho que tava toda explodida aqui nessa bota aí, ó Meu gato Sério Caraca, roubou na segunda É nóis, pai Tamo junto Foda Corona pra onde, pai? Carro tá sem combustível, mano, velho Olha lá, ele achou um carro Véio safado O velho se perdeu Mal velho Robô O velho roubou Corona pra onde, pai? E aí paramédicos tá vindo aí aí seu polícia só aguardar E aí Eu achei outro carro, sorto dois de nós, tô achando essas bosta Tá com os dois carros? Mecânico, bama na ca... Fala família E aí paizão Entenderam aí? Fica o mecânico aqui Fala comigo Ah você trabalha aqui né? Pronto, fala Ah bota Oi, tô aqui na frente, tem um cara aqui esperando Não pô, esperando o mecânico Já falei com os carros Entendendo certinho? Aí sim Fala velho Ih, pra destruir o carro velho Tá correndo aí atrás tua Não dá pra pintar não velho Pegaram a moto amarela? Tá onde tu? E aí paizão Não, ele falou que tá esperando o mecânico Eu achei essas bosta hoje Ó o mecânico Fala mecânico O rapaz chamou aí ó Aí aqui aqui ó E aí paizão, tem como botar esses dois veículos na caixinha Qual esses dois aqui? Sabe o que que tu vai botar na caixinha? Não, o povo ainda pega e vai querer foder o dono Ah, os dois tá? É, esses dois Eu sou um desses Se eu pego Não, é pois é Eu também sou Mas aí Eu não Deixa eu pegar o meu cuscento na moto ali Ô mecânico Cuscenta a moto aqui dentro Tô te devendo alguma coisa, pai? Aí, fica 5x cada um Vai botar na caixinha É, fala... É, Pix 3103 Teste aí, mano E aí paizão Sei que tava dando um peão desse carro ontem Se não é Scott, não Tem uma voz meio de baixa É, isso aí mesmo É, é Tá indo fazer o que eu agora Bora dar um peãozinho aí Abasteceu aí Abasteceu Pedi carona pro cara Você é amigo do Scott? Põe isso Você tava com mais alguém, Scott? Quer ir pra algum lugar? Tá à toa, mano Você tem só esse aqui Esse aqui, você nem mexeu nele, hein, tá vendo? 10,4 Tu não gosta dele, não? Por que que não tem como? É por causa que ele... Mas você já viu se pode ou não pode? Mas você já viu se pode? Não, mas é só carro VIP, né? Já tirou essa dúvida já Por causa do carro é boost Entendi Garagem Deixa eu dar uma puxadona nele aí Vou lá, né, garagem Ah Bora 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 Vou ver o maluco Fala comigo, Pais Dá o talento lá pra nós Qual coisa não foi eu que trouxe não, hein Nem sei quem que é tu Paisão do pagode Salve É que o boneco... Chegou aí, Paisão? Peguei, Paisão Toma junto, hein Mas... Tá precisando de chavinha não? Nada, pô, nem usei essa aí Levei na voz mesmo Só no 71 Precisa da volta aí Não é que é... Não é que é neto Valeu É... E aí, Pais Buscar aí Já é Levei um na voz aqui também Pediu uma caroninha Ele falou Cara, tem que deixar você ali na garagem Que eu tenho que buscar não sei quem Demorou Na hora que ele pulou Falei, Pais, deixa eu dar uma voltinha nesse carro aqui Ele falou Vai lá, leva até na garagem então Na hora que ele saiu Montei na frente Matei o pé E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Por gentileza, né Não, pelo amor de Deus, né Cara Se você não se inscreveu no canal Vou ter que meter a mão Por essa tela aí E socar, não sei Se inscreve no canal Deixe seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPGzinho, né Valeu Tchau